Hummm, maravilha! Finalmente posso relaxar! Oi, Chuma! Oi, Chuma! Oi, Chuma! Tá maluco? O que que aconteceu? É que eu entreguei pra Priscila aquela fita que você me deu! Ah, e o que que tem? Era o asfalto quente, não era? Não, não! Era a caixela quente! Eu troquei as fitas! E a Priscila disse o que? Bom, primeiro ela disse que ia torcendo o pescoço, sabe? Depois ela falou que ia arrancar o seu focinho! Depois ela disse que ia dar um nó na sua orelha toda, sabe? Mas depois ela disse que ia contantecer e ia se acalmar! Diz-se que violência não leva a nada! É, quer dizer, sorte a dela se acalmar, meu irmão! O quê? O que que você ia fazer além de apanhar? Apanhar? Tá vendo essas mãos aqui? Eu tenho até medo delas! Elas são armas mortais, meu filho! Eu não sabia que você luta! Eu sou faixa preta em capoeira, cara! Mas eu pensava que faixa preta fosse no judô! Então, então, capoeira ajudou! Uma mistura! Você nem imagina o que eu faço quando cantam aquela musiquinha! Ah, eu sei qual é! Olha, eu vou cantar e você mostra, tá? O que eu faço para tentar? Olha o golpe que eu ia dar naquela balofa, tá vendo aqui? E esse eu chamo de estoura balão. E esse então derruba o mamute peludo. Eu só espero que balofa, balão e mamute peludo não seja eu. E quem mais seria se não? Priscila! Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Mas você mesmo disse que violência não leva a nada. Violência? Mas quem falou em violência? Eu só vim aqui pegar a fita certa, Gilmarzinho. Puxa, Priscila, ainda bem que você é da paz, não é? É mesmo, né? Bom, agora que a gente já terminou tudo, vamos indo, né, buchete? Vamos indo, coletinha. Eu acho que vocês vão ficar um pouquinho enrolados por aqui ainda. e aíậtina? Ah! Ai! Tchauzinho, meninos! Ai, 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 ai! Ai, 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 puxa, Gilmar! Ai, 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 ai! E agora? O que a gente vai fazer? Ai, 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 ai! E agora? Eu acho melhor a gente assistir asfalto quente. Ai! Me laga, cara! Ai, solta, solta, solta! Asfalto quente Afinal, você que atendeu o cara aí atrás, o que que ele tem, hein? Língua presa Ah, bom, tem língua presa, né? Legal Língua presa? Isso lá é motivo pra alguém ir de ambulância pro hospital? Mas o que esse cara pensa que é, hein? Ele é um super cão Ah, bom, ele é um super cão, ah, dá certo Por que você não falou logo? Espera um pouco aí, e daí que ele é um super cão? Só porque ele tem a língua presa? Ora, faça-me o favor Milhares de pessoas têm a língua presa Isso é um problema de fala Por que a gente tá usando ambulância, sirene, essa parafernália toda Pra um caso de língua presa, ora? Olha, a língua tá presa Aqui, ó Entendeu agora? Os bandidões desta vez Prenderam a língua do super cão Em mais uma diabólica aventura Conseguirá o super cão Escapar do amassador de batata Cê viu a língua dele? Asfalto quente Amigão, você tá com muita pressa? Dá pra aguentar um pouquinho, hein? Não é o problema, hein? É que eu precisava dar uma passadinha numa casa de apostas, sabe? Me deram uma barbada pra hoje Inhaca, é Inhaca é o nome do cavalo É dinheiro certo, é Pô, mas você vai jogar um cavalo de nome Inhaca Inhaca quer dizer azar Tem isso E quem acredita em azar é eu Não acredito Tanto que meu nome é 13 E olha Se vocês querem saber Eu não dou a menor sorte Mas que nominho, hein? Sai pra lá Agora que o teu Inhaca não ganha mesmo Eu fico sabendo que o Inhaca vai ganhar com 13 E sem 13 Com 0 Sem 0 Com diabo que o pata É E eu vou meter a mão nessa grana, sabia? Ei, o que é aquilo ali na frente? Freia, freia! Você viu só? Um gato preto Isso dá o maior azar É azar pra semana inteira Ah, deixa de ser Supersticioso Ele deu a maior sorte Eu entro pela ele É Eu não queria falar nada Pra não assustar, amigão Mas você devia se cuidar, hein? Eu sou azarado até no nome Agora, esse gato preto Você tá pensando em botar dinheiro Num cavalo chamado Inhaca? Ah, rapaz Já é uma barbada Eu tenho informações que esta já está ganha O Inhaca vai sair atrás até a segunda curva Mas quando chegar na reta Ele vai atropelar por fora Você vai ver, vai arrebentar Cuidado Cuidado Ai, 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 ai É aquele que crawl Era aquele que viu, rapaz É um O que é isso, rapaz? Estou com o Inhaca e estou feliz. Põe o Inhaca nisso, meu irmão. Quando esse azar todo vier, eu não quero nem estar perto. Não deixe de bobagem. Com o dinheiro da aposta, eu levo vocês dois para jantar fora. Tudo por minha conta. Pinga, cachaça, essas coisas, né? Opa! Opa! O que está acontecendo com esse motor? Mas o que é isso? Furaram os dois pneus. Nós estamos parando. Meu Deus! Eu não vou conseguir apostar no Inhaca. Até que foi pouco. Eu achei que ia acontecer. Coisa muito pior do que isso. O que é isso? Por quê? Por que tão cansado? Ah, meu Deus! Será que eu mereço isso? O que foi isso? Olha o bunde! Cruscado, nas marias cheias de graça. Pega aí! Asfalto quente. Pena que ficou vermelho! Vem esses caras vendendo as coisas. Eu não quero nada não, rapaz. Se manda, se manda. Eu não quero nada não. É, mas eu quero. Me passa a grana. Você já viu um motorista de ambulância levar dinheiro? Por que você não vai assaltar um carro forte? Então passa o relógio. Ah, eu não tenho o relógio não. E você aí, tem relógio? Não tenho não, mas deve ser umas 10 e 15. Ah, então eu vou levar essa sirene aí de vocês. Não, a sirene não! Foi presente! Eu não quero nem saber. Eu vou levar essa sirene. Não faz isso não, foi presente mesmo. Pronto, vou fazer o maior sucesso no pedaço. Tchauzinho, hein? Que chato. É, que chato nada. Eu consegui salvar o meu relógio. Olha aqui, ó. Eu sabia que tinha truque na parada. Vai passando aí, vai passando. Asfalto quente. Atenção, viatura 8930. Chamando viatura 8930. Câmbio. Viatura 8930 na escuta. Câmbio. Tem uma chamada de emergência. Câmbio. É só mandar, chefe. Fala, Câmbio. Câmbio. Temos acusação de perturbação da ordem pública. Câmbio. Câmbio. É só dizer o endereço. Câmbio. Anota aí, Câmbio. Anota aí. Pronto, chefe. É só dizer o endereço. Câmbio. Dirija-se para a rua Humberto Câmbio. Humberto o quê? Câmbio. Humberto Câmbio. Câmbio. Já notamos o nome da rua, chefe. Humberto só ou é rua Humberto alguma coisa? Câmbio. O nome da rua é Humberto Câmbio. Câmbio. É código. Eu aposto. Será possível que vocês não entendam? O nome da rua é Humberto Câmbio. 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 Eu quero os dois lá imediatamente. Detendo todos os envolvidos na perturbação da ordem pública. Nada de avoaça na rua. Câmbio. Mas, mas, a rua Humberto Câmbio não é na rua da TV Colosso? Câmbio. Positivo. Está acontecendo uma fede-a-ruba por lá. A vizinhança está reclamando. Eu quero todo mundo em cana. Câmbio. Podem sair conosco. Ninguém pode esculcar. Câmbio. Asfalto quente. Sabe de uma coisa, enfermeiro? Eu estava pensando que esse trabalho da gente às vezes cansa. Tem uma coisa que eu gosto. A gente está ajudando a salvar vidas. Entende? É uma coisa importante. Uma coisa legal. Nossa, onde você está inspirado? Não, estou falando sério. Não é qualquer trabalho que ajuda a gente a salvar vidas. Imagina, por exemplo, se a gente fosse o entregador de pizza. Tem pizza que salva a vida de muita gente. Ah, não fala bobagem. Eu estou falando da responsabilidade. Sei lá. Às vezes eu gostaria de conhecer cada um desses infelizes que a gente leva para o hospital. Ué, isso não é tão difícil assim, não. Quer ver? Como é que você se chama? Cebola. O que é que ele falou? Eu sei lá, não dá para entender direito. Como é que é, hein? É cebola. É cebola. É, eu também entendi cebola. É, cebola. É. Olha só, cebola. Deve ser apelido. Agora eu fico pensando, por que o apelido dele é cebola, hein? Não sei, vamos perguntar. O que é que você chama de cebola? Ah, eu sei lá. Pelo amor de Deus. Ufa, ufa, para com isso. Asfalto quente. Algo me assino, já descobri onde é que nós estamos. Não vai. Eu não consigo ver nada com esse carro balançando desse jeito. Bom, se a gente conseguiu vir até aqui, nesse fim de mundo, e prender essa rapaziada que estava fazendo a ruaça, a gente pode voltar também, não é não? É, mas a gente nunca tinha vindo para esses lados, né? Pois vê se acha logo que eu estou preocupado com essa turma que está aí atrás. Mas esse camurão nunca esteve tão lotado. Então vê se vai mais devagar e presta atenção nos buracos. E o Terra Nova, que é mafião, é o chefão, deixando de ser longe em peito. O galante malhado parou no xadrez, por ter brigado com o Juca Maltejo. O chichado no pé de um budoque francês, olha aí. Tá muito a cachorra, tá muito a cachorra. Vamos parar com essa barbúrdia aí, vamos parar com essa barbúrdia aí. E aí, qual é o problema? Não pode nem puxar um pagodinho aqui, não, é? Acontece que nós estamos perdidos e vocês estão tirando a concentração do meu amigo aqui, que está tentando nos localizar nesse mapa. E aí, olha aí, galera. Os dois estão perdidos aí. Vamos dar uma forcinha pra ele. E você acha que eu vou cair nessa? O que é isso, gente fina? Aqui só tem sangue bom. Fala pra onde você está indo que a gente dá as coordenadas aí. Tá legal, nós estamos indo para a Rua da Coleira. Mas ai de vocês se indicarem o caminho errado, hein? Ah, é mole. Faz o seguinte, entra na primeira direita. Aqui? E aí, campeão, é isso mesmo. Opa, peraí, aí é contra a mão. Dá uma ré aí, de leve, vai. Já começou mal. É, aí, agora tu segue em frente, é. Ih, esse cara está enrolando a gente, Rodovalho. Faz um tempão que não saímos desse bairro. Eu também, não estou gostando nada disso. E aí, por que parou? Parou por quê? Era só o que faltava. Acabou a gasolina. Bom, ai eu não posso fazer nada, hein? O problema agora é com vocês. Se me dá um licença, eu vou voltar pro pagodinho aqui com a moçada, valeu? Estamos perdidos. Liga pra central, hein? Pede socorro. É, tá. Alô, central. Aqui é o Gomerzinho de Rodovalho. Nós precisamos de uma viatura de resgate. E somos perdidos, sem gasolina e transportamos elementos de alta periculosidade. Câmbio. Agora é negativo. Hein? Mas por quê? Porque agora vai começar o desenho animado. Depois a gente manda a viatura, valeu? É, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.